Giro de Itália 2021, quinta etapa, 171 km, dois sprints intermediários, uma etapa plana, merece um café. Esse vai ser um print review, não dá para usar as imagens, os vídeos estão sendo bloqueados cada vez de forma mais severa, então de qualquer forma, nós somos Powerlink, não desistimos nunca, vamos lá, vamos nos prints, ok? Etapa de hoje, 171 km, daí como vocês podem ver, está escrito ali, 173 km, está escrito, não, está ali no tempo, ali, 173 km, ponto 3, pô, mas se a etapa tem 171, tem uma discrepância entre o que está lá no roadbook, ou que está em algum lugar, e o que acontece no dia. Pode acontecer um acidente, uma rua fechada, ter que mudar o caminho por algum motivo, então nem sempre a distância precisa, que está lá no roadbook, ou em algum site, é a distância que os caras pedalaram. E lembrando que além da distância oficial da etapa, tem o deslocamento, e eles não contam o deslocamento, eles só contam a partir da bandeirada. Em geral, as etapas, elas saem da cidade e terminam na cidade. Quando elas saem da cidade... Calma aí, que senão vai acabar a minha bateria aqui. Quando elas saem da cidade, o pelotão sai da cidade, eles saem neutralizados, o pelotão sai neutralizado, justamente por conta do risco de acidente, para os caras aquecerem, para os caras darem tchau para todo mundo, para fazer aquela festa. Eles chegam na cidade, quando eles chegam na cidade a situação é diferente, porque geralmente o sprint acontece. Como hoje, dentro da cidade o sprint sempre é mais perigoso, mais curva, lombada, sinalização, as ilhas... Durante a etapa, os comentaristas falando, os comentaristas comentando, que isso deveria mudar. Do ponto de vista, a segurança do atleta, sem dúvida nenhuma, seria mais seguro encontrar vias mais largas, fazer o sprint num lugar menos conturbado, com menos curva, com menos lombada, com a rua, com a estrada, com a avenida mais larga. O problema é que daí tem a questão da cidade que está recebendo a etapa. Ela tem interesse que as pessoas fiquem ali na cidade esperando, que elas fiquem consumindo, que elas fiquem hospedadas, que elas almocem, jantem, tomem café, com que elas conheçam a cidade, com que elas passeiem pela cidade. Então, fazer a chegada fora da cidade descaracterizaria um pouco essa história. Então, teria que encontrar um meio termo entre diminuir o risco, por conta do quanto complexo é fazer a chegada dentro da cidade, mas também tem a questão atrativa. Enfim, é algo a ser discutido. Mas o que temos pra hoje, 173 km, com dois sprints intermediários, o primeiro sprint a 100 km do final, e o segundo sprint intermediário a 40 km do final. Não existe etapa mais conveniente pra assumir a camisa rosa do que uma etapa antes de uma etapa plana. Porque na etapa plana, o cara pode desfilar, conversar. Então, o Alessandro Demar, que hoje estava literalmente desfilando de rosa. E foi muito bacana, que pena que eu não posso usar a imagem, nesse momento, no começo da etapa, como vocês podem ver, 172 km, os ciclistas iam passando por ele e iam cumprimentando. A gente precisa lembrar que eles não estão interagindo muito. Geralmente, ficam duas, três equipes em cada hotel. Parece que, nesse momento, eles estão tentando cada equipe ficar num hotel, cada ciclista ficar num quarto. Geralmente, ficavam dois ciclistas em um quarto. Então, tem esse maior distanciamento. Então, talvez o único momento que eles consigam conversar, mesmo porque antes só teve chuva, frio e montanha, um dia perfeito para conversar, desfilar, a camisa rosa do Alessandro Demar. Essa foi a fuga de duas equipes que não são o Artur, mas são duas equipes extremamente tradicionais, da Diocatoli e da Bardiani, o Filippo Tagliani e o Humberto Marengo. Os dois caras saíram. 43 segundos. No pelotão, o pessoal continuava conversando, 121 quilômetros, a fuga tinha aumentado para 5 minutos e 23. Está ali o Tim Mellier, desfilando a camisa Ticlaminio, Ticlamino, que é a cor de uma flor tradicional da Itália, se eu não me engano. Filippo Tagliani e o Humberto Marengo continuavam na fuga. Pelotão. A maior parte da etapa foi assim. Estrada, avenida larga, várias equipes compartilhando ali a cabeça do pelotão. Eu vou queimar um pouco a informação. Não vou queimar ainda. Vamos lá. 117 quilômetros. Esse foi o primeiro sprint intermediário. Como vocês podem ver, faltava ainda 100 quilômetros. Os caras só haviam pedalado um pouco mais de 70 quilômetros. Passaram os dois ciclistas da fuga, coletaram os pontos, e daí vinham os sprintistas atrás. Se eu não me engano, quem coletou os pontos após a fuga foi o primeiro ciclista a passar, que é o terceiro ciclista, foi o Tim Mellier, se eu não me engano. Imediatamente, imediatamente após esses dois ciclistas, da Androne Diocatoli e da Bardiani, eles passaram o sprint intermediário, eles foram neutralizados. Para quem assistiu a prova, eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Vocês acham que a fuga não estava na missão de se manter isolada, mesmo havendo uma premiação em dinheiro hoje. Eu não entendi exatamente qual era o critério, mas parece que se a fuga se mantivesse isolada por um determinado número de quilômetros, eles iam receber grana, desde que a fuga tivesse menos do que 10 ciclistas. Mesmo com esse incentivo, poucos ciclistas saíram, eles foram neutralizados 70 quilômetros depois, os caras estavam neutralizados. A pergunta é, os ciclistas não estavam na missão ou o pelotão que estava rápido? Eu vou falar para vocês o que o Thomas Deguen, da Lotto Sudau, que é um monstro, o que ele disse que aconteceu. Se nós voltarmos nessa imagem, olha essa imagem, certo? O que o Thomas Deguen falou? O repórter perguntou, o que aconteceu com a fuga? Por que a fuga foi neutralizada tão prematuramente? E ele disse que o pelotão não estava nervoso, mas o pelotão estava ansioso. Ele falou que as equipes dos sprintistas ficavam constantemente disputando espaço na cabeça do pelotão com a equipe dos caras que estão lutando pela classificação geral. Então, o pessoal, as equipes dos sprintistas iam para frente, daí as equipes dos caras da classificação geral iam indo para frente, para frente, para frente, e daí as equipes dos sprintistas aceleravam, e ele disse que foi uma surpresa até mesmo para o pelotão. Quando eles perceberam, não tinham o que fazer, eles já estavam na fuga. Isso foi o que o Thomas Deguen, é um único cara. Mas quando a gente olha essa foto, ou seja, nessa foto, eles não haviam passado ainda o sprint intermediário. O que seria natural? Que a gente não visse nenhuma equipe de cara de classificação geral. Para que uma equipe de classificação geral estaria a 300 metros de um sprint intermediário? O que eles estariam fazendo ali na frente? Claro, protegendo os caras da classificação geral para eles não se envolverem em um acidente, etc. Fazer isso nos 20 quilômetros finais é uma coisa. Fazer isso faltando 100 quilômetros de uma etapa que não é nervosa, é outra completamente distinta. Mas quando a gente olha aqui, se a gente for lá para a esquerda, Lotto Sudau, o cara é bio, sprintista. Daí tem a Bike Exchange do Simon Yates. O que eles estão fazendo ali? Daí tem a Astana. Não sei o que eles estão fazendo ali. Daí tem a Alpa Sinfênix, compreensível para o Tim Melier. Tem a Bora, compreensível para o Tim Melier. Tem a Iambovisma, compreensível para o Grunenweger. Daí tem a Ineus Grenadier. O que a Ineus está fazendo ali? Não, não é a Ineus. Desculpa, a Israel Startout Nation para defender a camisa do... para manter o Alessandro Demarque fora de qualquer risco. Entendo. Nos 20 quilômetros finais, faltando 100 quilômetros, vai lá para trás, conversa, faz alguma coisa. Nesse sentido... Isso foi eu que estou falando, mas o fato do pelotão estar ansioso e não nervoso foi o Thomas Deguen, da Lotto Sudau, que falou. Me empolguei com essa história. Eu me empolguei porque os bastidores são legais, certo? Porque, para mim, eram os caras da fuga que estavam fazendo o corpo mole. Os caras não estavam afim de torcer o cabo, não. Mesmo sendo duas equipes que são tradicionais, mas eles precisam aparecer. 69 quilômetros para o final, daí deram um créditozinho ali para a Bora. 68 quilômetros. Foi o momento a 18 quilômetros do segundo sprint intermediário. Uma nova fuga com dois ciclistas diferentes das mesmas duas equipes. da Bardiani e da Gio Cattoli. Daí estavam lá os caras... O que eu fiz aqui? Calma aí. Eu vou ter que passar tudo de novo. Desculpa. Esse é o problema de fazer o print, o resumo print. Olha lá. Saíram os dois caras, o Simon Pelude e o Davi Gaburo. É assim que se fala? Esse foi o exato momento. Se vocês olharem ali no cantinho da tela ali, tem os dois saindo. Da Androni Diocattoli e da Bardiani. O que vocês acham dessa BMC? Campeão europeu com a bandeira da Itália no top tube. Essa foi uma comparação que fizeram entre o time e Mellier com 13 vitórias. Caleb Iwan com 47. Café no Samuca. 50 km para o final. Os dois continuavam na fuga. Daí saiu um ciclista do pelotão para buscar os dois da fuga. Esse foi o momento após o tombo do Pavel Sivakov que está fora do Tour de France por conta do Giro de Itália por conta de uma lesão no ombro. Eu não sei exatamente qual foi essa lesão. Na hora não dava para saber exatamente o que aconteceu porque não dava nem para ver que ele tinha caído. Eu acho que ele tinha um corte, um cortinho, estava sangrando o braço dele, mas não tinha um ralado, algo que parecesse que ele tivesse se envolvido num tombo feio. Mas na verdade o tombo foi feio. Recuperaram a imagem depois, na parte da estrada larga, no reto, ele teve um toque de guidão, alguma coisa, ele caiu, a queda foi feia, a pancada foi feia. Então, uma pena que o Pavel Sivakov está fora. Até onde eu sei, até onde eu entendo, ele seria a segunda opção para a Inus Granadia após o Egan Bernal, se é que a Inus Granadia tem essa organização mesmo. Se fosse um tempo atrás a gente teria certeza absoluta. Nesse momento, não tenho certeza que ele era o segundo cara. no papel era, mas a Inus está meio... E daí o Alexis foi o cara que se juntou com o... com a dupla da fuga, mas eles foram neutralizados. Dentro dos 10 km finais, eles entravam na cidade, como vocês podem ver. E daí foi o que eu falei lá no começo do vídeo. A cidade é mais complexa, tem mais curva, é mais sinalização, tem a ilha, mas em compensação é onde acontece a festa, onde estão os torcedores, a imprensa, a mídia. Então tem que conseguir encontrar um equilíbrio entre a necessidade do esporte ter que aparecer e a segurança. A segurança tem que vir em primeiro. Obviamente, mas não é algo... Falar é fácil, conseguir resolver essa situação é outra coisa distinta. Dois atletas se envolveram no acidente, incluindo um atleta da Lota Sudal. E se vocês prestarem atenção, além do atleta da Lota Sudal, que se envolveu no acidente, mais dois atletas da Lota Sudal ficaram presos ali no bololô. Isso quer dizer que o Caleb Iwan, ele perdia três possíveis embaladores ou caras que poderiam contribuir na dinâmica da embalada. Faltando quatro quilômetros, esse foi o acidente envolvendo o camisa azul, rei da montanha, o Dombrowski, que conquistou a camisa ontem, e o Mikel Landa e mais um ciclista da AG2R. É isso? É muito triste. Apesar das brincadeiras que eu faço com o Mikel Landa, eu nunca faço brincadeira em relação a tombo. É a pior coisa que pode acontecer. A gente pedala, a gente sabe o quanto chato se envolver no acidente, ainda mais para os caras que a profissão dos caras que eles investem meses e meses de preparação, a expectativa deles, a expectativa da equipe. É muito triste. O que eu acredito que aconteceu quando você, nessa imagem, que foi um print imediatamente após, o Mikel Landa caiu, do jeito que ele caiu, ele ficou, e quando vocês olham ali aquela proteção acolchoada laranja, na frente da proteção tinha o cara da sinalização com a bandeirinha. está vendo ali, de quatro com o capacete amarelo, parece que os ciclistas acertaram o cara da sinalização. E daí saiu voando os três ciclistas que se envolveram. Ou, na entrevista do Thomas Deguen, ele disse, porque a repórter também perguntou sobre o tombo, ele disse que a equipe, eles sabiam dos 10 km finais eram complicados, e faltando 20 km para a chegada, o diretor esportivo começou a lembrá-los. fiquem atentos com os 10 km. Então, eles sabiam exatamente o que eles iriam encontrar dentro dos 10 km finais, em quilômetros. Ó, faltando 4 km vai ter uma ilha central e etc. Enfim, daí é a questão da revisão do reconhecimento de cada equipe, qual que é o protocolo, mas mesmo assim é uma pena que isso tenha acontecido, e isso acontece com uma relativa frequência. faltando 1.7 km, o Caleb Iwan estava prematuramente na frente, ele deu um espetáculo, sinalizando para o embalador dele o que o embalador deveria fazer, qual que é a tangente, inclusive o momento que ele sinalizou para ele abrir, para eles irem para trás. Faltando 1 km, se eu não me engano, o Caleb Iwan foi para trás voluntariamente. Então, o tempo dos caras para a gente, para nós amadores, 1 km, a gente imagina que a competição vai acabar uma pedalada depois. Eles, eles têm tempo de, ok, eu estou 1 km, muito cedo, deixa eu ir para trás, deixa eu ficar 6, 7 caras para trás, daí nos próximos 200 metros eu vou ser o quarto cara e depois eu acelero. Pode parecer brincadeira, mas a impressão que dá é que é exatamente essa calma que eles têm. O sprintista, assim como os caras que fazem artes marciais, etc, o tempo de reação deles é tão rápido que eles fazem com que tudo aconteça em câmera lenta para a percepção deles. Filosofei demais? Desculpa, tem que filosofar um pouquinho, né? Esse foi o momento que estava uma linha gigantesca, não dá nem para ver o Caleb Iwan ali, certo? Cadê o Caleb Iwan? Olha lá, calma aí, eu vou recuperar algumas imagens, deixa eu recuperar aqui, algumas imagens. Essa foi a entrevista do Thomas Degain, que eu estava comentando para vocês, eu até fiz o print para não... Samuka, você está mentindo! Vamos lá, essa foi a sequência, o Tim Mellier se enroscou com o Caleb Iwan, mas na verdade foi o pedal do... o pedal do Tim Mellier que... que escapou, deixa eu só arrumar um negócio aqui, senão vocês não conseguem ver as imagens. Eu voltei, esse foi o momento decisivo do sprint, mas eu voltei um pouquinho, está vendo ali, o Caleb Iwan ele está atrás da Cofidis, atrás do segundo ciclista da Cofidis está o Tim Mellier do lado esquerdo e o Caleb Iwan do lado direito, que foi o exato momento que escapou o pedal do Tim Mellier. Nesse momento, então o Caleb Iwan meio que... o ombro, o Tim Mellier também, daí ficou o Peter Saga, então sabe quando você usa o joelho e etc para tentar lidar com a situação? eu acho que foi nesse momento que talvez tenha escapado o pedal do Tim Mellier. Aqui é o momento do arremate do sprint do do Caleb Iwan. Aqui, deixa eu me passar para o outro lado. Opa! Aqui é o pessoal da Bahrein Victorious passando a linha de chegada meus caras arrasados, né? Mais do que justificável. Afinal de contas, o pessoal da Loto Sudal, os dois ciclistas que ficaram presos, eu acho que tinha mais um, esse foi o resultado da etapa. O Giro de Itália, tradicionalmente, ele não é um giro que atrai, ele não é uma grande volta que atrai muitos sprintistas justamente por conta da dificuldade da... da altimetria, da temperatura e da pouca oportunidade para sprints. Mas quando a gente olha o número de sprintistas, o Caleb Iwan, o Nizolo, o Viviani, Saga, Gaviria, Mosquete, Pasqualon, Gronenwegan, Beletti, Timolai... Cara, tem sprintista, hein? Giro de Itália conseguiu levar os caras. Aqui foi a entrevista que eu falei para vocês e essa é a classificação geral. O Alessandro De Marc, que é o italiano vestindo a camisa rosa, espero que ele segure essa camisa por alguns dias, apesar que amanhã é um dia casca. vamos ver o que acontece. O Nelson Oliveira foi um cara que bacana vê-lo ali. Daí tem o Nicola Zedet, Vlasov, Evonopel, Betiol, Cart, Egan Bernal, Damiano Caruso, Davi Fórmulo, Taramai, Yates, Moscone, Diocone... Bom, essa é a classificação do Giro de Itália, daí se vocês quiserem vocês dar um pause, dar uma olhada, façam as suas análises, os seus comentários, as suas críticas, os seus complementos, e é esse. Mais uma etapa do Giro de Itália, mais um bate-papo, mais um momento que eu acho que a gente está no mesmo lugar conversando sobre o Giro de Itália, eu simplesmente esqueço e... vocês não estão aqui para responder em tempo real, então eu fico falando sozinho. Certo? Braço para vocês, bom treino, bom descanso, beijo!